O fogo começou no domingo, por volta de 3 horas da tarde, no bairro Capoava, na capital. Esse vídeo, gravado por um morador da região, mostra a altura das chamas e o rastro de fumaça. Tá do lado das casas dos condomínios aqui, ó. Deus é mais, misericórdia. Se de longe dava medo, de perto o desespero era maior ainda. Nossa, eu acho que já tá chegando em casa, né? Socorro. Com medo do fogo chegar nas casas, moradores do condomínio usaram mangueiras para tentar controlar as chamas. O vento ajudava a espalhar o fogo, que avançava rapidamente por causa do mato seco e da baixa umidade do ar. Tem muito ar do lado de lá. Não sei se tem pra onde elas correr. O corpo de bombeiros esteve no local e apagou o fogo. Só neste fim de semana, três pessoas foram presas por provocar incêndios criminosos. Segundo o corpo de bombeiros, de sexta a domingo, mais de 400 focos de incêndios foram registrados em Goiás. Por causa da ação do fogo, três pessoas ficaram gravemente feridas em Portelândia. A gente tá reforçando nossas equipes, reforçando equipamentos, viaturas. A gente sabe que uma vez que esses incêndios continuam acontecendo e a maioria deles são provocados, é importante que as forças de segurança detectem quem são esses incendiários e façam a prisão deles para que eles respondam na justiça. Que é o que tá sendo feito, muito bem feito com o apoio das forças de segurança do estado de Goiás. A gente espera que a partir dessas prisões essa prática diminua. Um dos incêndios de maior repercussão neste fim de semana foi em Itaberaí. O fogo consumiu uma grande área de pastagem próximo ao aeródromo da cidade. Até um avião foi usado para apagar as chamas. Já em Goiânia, um incêndio atingiu lojas na Vila Canaã. Segundo testemunhas, o fogo teria começado em uma das lojas e se espalhado. Os bombeiros foram chamados e apagaram as chamas. Ninguém ficou ferido. Uma perícia será feita para dizer o que causou o incêndio.